A morte por assassinato que o MG Record irá noticiar agora aconteceu em uma família de Itabirinha, no Vale do Rio Doce. Um homem de 55 anos foi preso suspeito de matar a filha, uma mulher de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação está ligada ao choro de uma criança. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes dessa ocorrência policial pra gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que estão conosco pelo MG Record. De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Graciele Pereira Torres da Silva, de 21 anos. Segundo o boletim de ocorrência, foi o próprio pai quem chegou ao quartel policial, informando que havia matado a filha com a facada no peito após uma discussão. Ainda segundo a Polícia Militar, o homem estava embriagado. Para a PM, o suspeito relatou que o neto teria começado a chorar e o homem teria pedido à filha para que cuidasse melhor da criança, momento em que os dois começaram a discussão. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem contestou que a filha teria pegado um pedaço de pau e começado a agredi-lo. Então, o homem foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe no peito da filha. Em seguida, lavou o objeto. Ainda no boletim de ocorrência, traz a versão de uma testemunha que teria presenciado o fato. Essa testemunha contou para a polícia que a Graciele estava deitada com a filha, que começou a chorar. Em seguida, ela e o pai começaram um desentendimento. E essa testemunha contou que o homem pegou um pedaço de pau e começou a agredir a filha. Então, a vítima conseguiu tomar o pedaço de pau do homem. E esse homem foi até a cozinha, pegou a faca e esfaqueou a filha de 21 anos. A mulher foi socorrida para um hospital da cidade, mas morreu durante atendimento. O objeto utilizado no crime foi apreendido e o homem encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Saulo.